Olá amigos do canal Arto Nordestino, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E você mãe, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Como é que está a saúde? Estão com saúde, depois deste susto, graças a Deus estão tudo bem. É, foi um susto que graças a Deus vocês não estavam no local na hora, né? E graças a Deus tudo bem, não aconteceu nada de grave, né? Mas o susto psicológico, ao ter visto a cena, abalou bastante a mãe, né? Deixou a mãe... é uma coisa que ainda nem caiu a ficha, né? Não, parece que a gente não sou, então é um pesadelo ainda. É uma coisa que a gente estava, para se estabilizar assim no canto vai ser ainda difícil, né? Exatamente. E depois que cai uma parede, aí a gente fica naquele pensamento, né? Que as outras também... É, todo canto que eu olho, eu estava dizendo até para o teu pai, né? Eu disse assim, todo canto que eu olho, para mim toda parede está torta, assim, quase caindo. É, realmente também, né? Eu também penso da mesma forma, né? Aí vamos entrar aqui, né? Para estar vendo aqui como é que ficou aqui. Aqui, pessoal, foi retirado, né? As telhas e foi retirada também as madeiras, né? Ficou apenas as linhas, né? Como vocês estão vendo aí, né? Esse sofá aqui foi o sofá que se quebrou, tá? E... Tá aqui, pessoal. Ó, isso aqui é o braço dele, ó. Que tá quebrado, né? Caiu, danificou muitas coisas. E vamos... É... Aqui esse carro de mão é que o meu pai estava tirando um e tudo, né? E aqui a gente vê, pessoal, ó. Aqui era a sala, né? Eu vou fazer como que eu vou entrar de novo aqui na casa, explicando melhor para vocês como era aqui, tá? Aqui tem esse batentezinho aqui. Aqui é a sala, né? Aqui estavam as máquinas de costura da minha mãe. Nessa parede aqui, ó. Do lado dessa parede, tá? Aqui é o sofá que se quebrou, né? Aqui é a sala. Tá, pessoal? Era uma sala que era esse compartimento inteiro. Só que antigamente tinha uma parede aqui, ó. Se vocês verem bem, ó. Vocês vão ver, ó. Que essa marca aqui, ó. Daqui pra cá. Isso. A sala era apenas daqui pra cá. A sala aí aumentou, né, pai? Aqui era um quarto que tinha, né? Dá pra ver até aqui. Desse espaço aqui, ó. Pra cá. Daqui pra cá. Era a porta. Era a porta, né? Sim. Aí aqui, no caso, foi retirado porque virou a sala, né? Foi. O telhado daqui de cima era daqueles ainda de madeira roliça, né? Do mato, né? É. E vamos ver aqui, pessoal. Por aqui. É. Aqui, pessoal, porque choveu e bastante água. Né, mãe? É. Tem que cuidar. Ele ia cair em meio. É. E, pessoal, agora vamos olhar a qualidade do material utilizado na construção dessa casa, né? Vamos olhar aqui, pessoal. É. Vamos olhar... Isso aqui é um bloco de tijolo, mãe? É, né? É. Tá aí, pessoal. É. Eu vou pedir pro pai pisar em cima. Pra vocês verem, ó. Como... É igual pisar num... Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Os amigos aí veem. Isso aqui é um tijolo, ó. Isso era sapecado, não queimar na caíra mesmo. Aí, ó. Se desmanchou, gente. Aí, se desmanchou, gente. Girou todo... Barro, praticamente. Girou, foi barro. É, tá aí, pessoal. O tijolo desmanchou todinho das águas, né? É, o baldrame da casa. O baldrame da casa nem queimado, era cru, só sapecado, velho. Cru, né? Mesmo cru. É. Aí, era o baldrame, era cru. Sem cimento. Lama pura, né? Cimento algum, né, pai? Isso era só o barro de... Olha, pessoal, olha a qualidade desse tijolo aí, ó. Olha aí, ó. Sem força nenhuma, olha. Characou tudo. Porque as condições eram difíceis na época da construção, né, pai? Era, não tinha nem o farelo de cimento, não. Era só o barro com barro, né? Tudo cru, ficou o barro com barro. Pronto, não é assim? É. Barro com barro, né? É, barro com barro, que não tinha cimento nem nada. É. E, pessoal, vocês estão vendo aqui o baldrame, que é um dos principais. Na segurança de uma casa é o baldrame, né, pai? É. Que é a base, é a parte de baixo, é onde fica a maior segurança, né? É. E aqui vocês estão vendo, pessoal, ó. Que não só essa parede caiu, né? Essa parede aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Mas começou a cair essa. Aqui tinha uma janela. Tinha uma janela, né, pai? E ela, ó. É, ela tinha uma. Vinha aqui. Vinha aqui, era uma janelinha. Aí, quando caiu, acho que foi pra dentro. Caiu logo tudo pra dentro. Foi. Então, caiu, no caso, duas paredes. Que foi essa daqui, que eu tô filmando agora. É. E essa daqui, né? Aí vocês estão vendo, pessoal, ó. Que... Ó. Tem umas rachaduras aí, ó. Não tem segurança nenhuma, né? E essa daqui, ó. E essa daqui, tô todo pra cair também, ó. É, eu vou girar aqui. Essa, né, pai? Essa daí, isso aí. Então, aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem aí. Aqui, ó. Tem uma racha aqui assim, ó. Que já tá, ó. E aqui já caiu uma parte. Que quando caiu foi, né? É. Então, a parede do quarto também, a parede do quarto também começou a cair. Se você ver, pessoal, ela tá inclinada, ó. Pra cair, ó. Olha aquele bloco de tijolo. Olha aquele bloco de tijolo lá em cima, né, pai? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá cair. Essa parede daqui, daqui até na cominheira, a gente vai tá torta pra cair pra cá. Isso. E é um risco grande. O certo igual a plono era aquela do lado de lá que tá. Daquela cominheira pra cá. Essa aqui tá tudo pra cá. E essa daqui até, aqui, ó. Ela se afundou, né, ó. Tá afundando, né? Isso. É, por causa do que tá tudo molhado. Tá, eu. Na época, ele ainda rebocou aqui, ó. Eu reboquei. Quando fez, né? Era com calo. Ele rebocou? Era com calo. Mas aí, ó, calo não é como cimento. Na água, ele se desmanchou também. Se desmanchou também, que era com calo antigo. Olha. Entendi. Olha, ele pega ali naquele parte molhado. Molhado qual? Aí, no fim aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês veem como isso aqui não tem... Olha aí, ó. Ah, entendi. Não é um reboco de cimento, né? Não é de cimento. É calo. Ó, aqui, ó. Entendi. Super calo sempre. Ah, entendi. É. Não molhando, ele até fica seguro, né? É, não molhando. Não molhando, fica seguro, né? Mas aí, não tinha como não molhar, né? Mas o problema também... A condição, né? Aqui era um calçadão, tinha feito calçada, né? Um muro aqui no pé da ribanceira. O meu irmão aqui, muito bem na minha casa, que era muito boa, era assim, na biqueira daqui, dos fundos daqui da casa. Se fizesse um murozinho pra proteger pela parede, né? Era um... Ele desliza muito, pessoal. Tem uma ribanceira. É. O pai até tem um roçado aqui, ó. Próximo da casa. Um roçado muito lindo. É... Desliza muito a terra dessa ribanceira. E a parede não aguenta, né? A parede não aguenta. Aqui, pessoal, vocês vão ver, ó. Só pela cor, vocês vão ver que não tem cimento, não tem segurança também aqui, ó. Vocês estão vendo que esses tijolos furados aqui, de seis furos... Não, perdão, pessoal. De oito furos, que vocês estão vendo aqui, ó. Eles são apropriados pra ser utilizados com cimento, né? E aqui foi utilizado apenas barro. São barro. É. Tá aqui, pessoal. Aqui vocês veem a diferença. Ó. Aqui tem cimento, ó. Olha aqui, pai. Aqui é onde foi feita essa instalação da água. A instalação da água tem cimento, tem. Ó, pela cor dá pra ver. As coisas eram boas demais, mas não era assim, só com barro, não foi, ó. É. Só o barrimolho, não tinha... A barri a areia que foi feita, um pouquinho de areia pra não ficar massa ligada pro pedreiro levantar... Aí é também que não tem cimento. É. E aqui onde tá molhado, que é no baldrame aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. É a lama pura, né, pai? Passa o dedo aqui e mostra pros amigos aí e vê, ó. Tá pronto, pessoal. Vocês que tão nos assistindo esse vídeo, é o seguinte. Aqui tá o tijolo furado, certo? Aí acontece que a massa de cimento que era pra ser com essa emendazinha bonzinha, ninguém tem condições de cimento que gasta muito cimento. Aí nós fizemos assim. Foi só um cheirinho de cimento, bem brinquindo. Foi... Muito pouco. Só o cheiro, né? Só o cheiro que a gente chama, pessoal. Foi com cheiro de cimento. É o cheiro de cimento, ó. Isso. Rirou, né? Só em barro, ó. Barro vermelho, ó. É, então... Tá tudo encheado. Olha, ó. Viu o dedo todo em todo canto. É. Então vamos conhecer aqui o restante da casa, pai. A gente mostrou pra vocês verem. Não molhando, como diz? Não molhando até que... Segura, não molhando. Não molhando, né? É um barrinho forte. Tá bonitinho, não molhando. Se tivesse feito... Se esse chute aqui, como aqui, se tivesse... Antigamente, o mesmo moroso nessa bica desse fundo, desse raibanceiro, não tinha caído, não, né? É, isso, pai. É verdade. É verdade. É, a gente só tá mostrando, pessoal, pra vocês, pra vocês verem as condições que essa casa foi construída, porque não tinha condição, e antigamente, tá? Não é uma casa construída... Quantos anos, pai, mesmo, hein? Trinta e um anos. Trinta e um, é? É. Trinta e um anos, né? Que essa casa... Agora em agosto, tem dois anos agora em agosto. Tem dois anos em agosto. E aqui tem uma rachadura, pessoal. Grande, ó. Eu tampei com barro aqui nessa racha. Olha o tamanho, ó. Aqui eu tampei essa racha que esse rapaz tomou pra cá, antes de cair aqui, antes de onde que caiu. Foi antes de cair, que eu já tampei com barrinhazinha aqui nessa racha que vem, né? É, ainda era maior que o pai colocou esse barro, né? Tem um pouquinho de barro ali, até aqui, pra tampar essa racha que tá. É, pra gente cobrar a racha. É. Aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É que a racha caiu. O pessoal vê, ó. O tamanho da rachadura, né? Realmente, pessoal, é necessário a construção, né, de outra, né, pessoal? Não compensa, pessoal, colocar um remendo aqui, outro remendo ali, porque a casa não tem segurança nenhuma, né? E por ela ser aí um local, pessoal, que tem ribanceira perto. E é necessário o quê? Depois da construção, fazer um muro no pé da ribanceira, um muro. Tá? É. E vamos lá, conhecer aqui o restante aqui da casa. É, vamos lá, conhecer aqui o restante, né? Pra vocês verem aí, né, ó. Aqui é um corredor, né, pai, que tem. É. Aí, por enquanto, nesse corredor, a mãe trouxe as máquinas de costura dela pra cá. Pra não molhar, né? Pra não molhar, moldar a chuva. Aqui foi mesmo... E também, só eu e ele não tinha como levar, né? Porque elas são muito pesadas. São muito pesadas. Vamos botar pra outra casa ali, né? É. O meu dinheiro até se ofereceu pra vir, dá uma ajuda pra levar, né? É, aí tamo só aguardando as ajudas de mais pessoas pra tá levando, né? É. Aí aqui, pessoal, é como eu falei, é um corredorzinho, ó. Né? É um corredor, ó, que vocês tão vendo, ó. Aí eu até me preocupo também, que eu tava falando aqui, ó. Vamos entrar aqui no quarto? Um lixeiro, que senão não deveria tá nem aqui. É. A única corredor de valor que eu tenho aqui, tá aqui dentro. Tem vezes que eu até fico imaginando que já pegou até uma goteira já nele aqui, ó. O valor mais é ele. Que assim tá querendo inchar, né? Entendi, porque não pode molhar, né? É. Tem como acender a luz pra eu tá sem energia aqui? Ainda tá por enquanto. Tá dando certo ainda. Vai ser desativar a casa agora, vai desativar. Ah, tá me desativando agora. Entendi, por causa da goteira, né? É, ó. Foi. A gente vê, pessoal. E tá aqui, como ela falou, né? O que ela tem de melhor aqui no quarto é esse guarda-roupa, né? E a cama de casal. A cama de casal já foi retirada, né? E aqui, a gente vê, pessoal, ó, que é a parede toda úmida. Não tem cimento, não tem segurança alguma, né? Olha, isso aqui, ó. Aqui, ó, tá do jeito, essa daqui... Tá igual a ali na sala. Diz ali pros amigos aí... Diz ali, ó, aqui, ó. Que aqui é do jeito do lado de lá que nós tivéssemos olhando, né? Isso. Agora nós estamos do lado de dentro de casa. Ali eu mostro do lado de fora, agora é do lado de casa. Por dentro, como é por dentro? É por dentro, aqui também tá assim, por dentro, ó. Porque ela molha... Aqui é entre o tijolo e o outro, aqui era a massa do tijolo. Na massa do tijolo, a massa que era de tijolo, mas não tinha nada de cimento, ó. Lama, né? Não é lama, né? Vira uma lama. Olha, tá até caindo, né, os pedaços de lama. Olha aí, ó, a situação que tá aqui, ó. Olha agora, ninguém não mexeu, não, ó. Olha, tu viu, olha aqui, ó. A situação que tá no barbema, olha ali que tá, olha. A situação, capaz de fazer o tijolo de novo, ó. Vamos sair daqui, bro. Olha isso aí que caiu, ninguém mexeu ali, não. Ninguém mexeu ali, não. O reboco caiu, o tijolo... Caiu agora, né? Aí começou a cair, ó. Tá aqui, pessoal, ó. Perdido, não ia ficar saquinando dentro. O tamanho desse buraco, ó, ali na parede, ó. Aí não tem segurança, a gente tá mostrando mesmo as condições da casa. É, não é por essa aqui, não. Isso. Nos próximos vídeos, a gente vai agradecer ao pessoal que estão ajudando, o pai e a mãe, né? Quem vem colaborando, vem ajudando. Nos próximos vídeos aí, a gente vai tá agradecendo aos doadores, né? Eu vou falar o quanto que chegou de doação, né? Então, isso aqui é aquele... Acho que a legião que as pessoas trazem pra ele ir a olhar. Pra ele ajeitar, né? Que meu pai não é um técnico, assim, concursado, que tem um pouco, né? É, um pouco que eu entendo, eu ajeito. Ele colocou aqui. Ele colocou aqui por enquanto, né? E tá aqui, pessoal. A bagunça tá assim e é pelo fato de que estão em processo de mudança pra outra casa, né? É. Que, graças a Deus, pessoal, eu fico feliz de saber que meu pai e minha mãe estão bem. Mas aqui vocês veem, pessoal, ó. Dentro de casa, né, Tuzinho, ó, dentro de casa, aqui, ó, pra reclamar, sem ter molhado nada o quanto ali fora que nós mostramos, pra você ver aqui a situação do bar... A rira é poeira. Poeira. Isso, e faz até mal, pai. Pode até dar uma gripe. É, eu já até fiquei gripado mesmo. Isso aqui, ó, foi o meu filho que tampou isso aqui. Isso aqui foi o meu neto. Meu neto tinha aqui, ficava cutucando, tirando a sareia, até a rira fura. Eu acho que de maçã sempre... O meu neto fez... É, né, né? É, e aqui, pessoal, vocês veem, ó, do lado da porta da mãe, mostra aqui pro pessoal que tem até um tijolo que saiu. Eu fechei de novo aí a porta, né, pessoal, viu? Né, ó, aqui tinha um bloco de tijolo. É porque ele quebrou. E esse tijolo, ele tá solto. Quando fechar a porta, ó, aqui, ó, tá solto, ó. O tijolo tão se soltando, porque não tem... Ixi Maria, a casa tá se desmontando, pai. Bota aí de novo, pai. Pelo amor de Deus. É, ó, é na poeira. É, pai, tá... É, porque não tem segurança alguma, né? É, entendo. Agora eu vou mostrar ali por um ângulo, tá, pessoal? Aqui tem algumas coisas aqui, né? Vamos lá, ó, pra vocês verem aí, né? A parte de baixo. Isso. Esse lado aqui não é da rebanceira, firma assim, esperar sair, que mano tá ficando. E aqui não é da rebanceira, não. A rebanceira é lá pra trás. Aqui que não é, mas tá no campo do perigo, deixa abrir. É. Aí aqui tá aqui a racha que tem debaixo da ceninha, né? Aqui, ó. É, tá vendo, só o tamanho da rachadura. O tamanho da rachadura. Tá, e outro porquêzinho abaixo dele que eu botei em outro, sabe? Por enquanto, né? Enquanto eu tiro essa coisa daqui pra poder... Pra dar uma segurança maior, né? É, porque eu ainda tô cozinhando aqui, né? Porque é no fogão de lenha e eu tô sem gás. Aí pode ser um fogão de lenha, né? Que tem aqui. O que meus filhos tão dizendo é que a gente tem aqui... Nós estamos mudando pra outra casa enquanto a gente tira essa e faz construir outra no mesmo lugar, né? Outra que faça um murinhozinho pra ficar mais garantida, né? Sim. Porque aqui, pessoal, se você ver bem, ó. Tá aqui a rebanceira, ó. É, a rebanceira é alta. A rebanceira aqui é alta. Aí escorre, ó. Não tem pra onde a água correr. Aqui tem uns regos. Aqui tem uns regos que vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Tem essas poçazinhas de água. Aí a água vem por aqui, vem por aqui, faz o desvio aqui e desce por ali, ó. Tá ali. Né? E as condições do telhado. Eu vou mostrar aqui pra vocês o telhado, as condições do telhado, né? Da casa dos meus pais. Como vocês estão vendo aí, né? A coberta de pedaço. É. A coberta de bica só as inteiras. É, e nesse momento, pessoal, eu tô aqui em cima da rebanceira. Aqui tem um roçado dos meus pais, ó. E a gente agradece, pessoal. Estamos chegando aqui a 17 minutos de vídeo. É. Né? Quem puder ajudá-los, a gente agradece muito, né? No próximo vídeo, vamos agradecer a todos os doadores que, né? Que ajudaram. A gente só tem que ser grato. E eu queria que a mãe mandasse um recado. A mãe e o pai, até agora, pra quem ajudou, né? Nos próximos vídeos, eu especifico os valores e também digo quem foi os doadores, né? Mas aí, o que é que você diz? Pra quem ajudou até agora. E o pai também, né? O que é que o pai diz também? Isso. E a gente agradece muito, né? Porque, assim, tanto quem ajudou, doando alguma coisa e também em oração, né? Porque a gente precisa de muita força, assim, pra vencer, né? É, verdade. Até no mesmo dia do acontecido, aí eu chorando, triste, na hora que eu liguei o rádio, eu até disse pra minha nora, eu dizendo pra ela que passou aquele louvor, né? Que dizendo que não se desespere, que você vai conseguir tudo que você perdeu. Aí foi eu chorando pro lado e ele pra outro, que é triste demais. É triste demais. Aí, mas... O José Evangelico, muito bonito falando mesmo isso aí, na música, diz a história que tem acontecido de ancião. Que vai passar, né? E diz que vai passar, e Ramos é um vencedor, não fala tanto, parábola linda, Jesus. Aí eu, no meu quarto, eu chorei. Aí foi bem na hora mesmo, mas foi Deus que botou, né? Foi. Porque na hora que eu liguei o rádio, passou, aí confortou mais um pouco, né? Confortou, confortou. Exatamente. Aí, em nome de Jesus, foi confortável pra gente ter o conforto. Foi? Graças a agradecimento, né? É, e é isso aí, pessoal. Tá. A gente agradece muito. Essa foi a história, né? Um pouco aqui, mostrando como foi as condições. Estamos muito agradecidos pelo que já tem doado, né? É isso, né? Isso, é. Estamos muito agradecidos. Um forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. No próximo vídeo, a gente agradece aí a todos vocês. Vitória, né? Exatamente. Tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, pai. Vitória, no nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, que eu tenho muita fé em Deus. Amém. Se Deus quiser. Deus quiser. Tchau, pai. Tchau.